Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui jogando o Barry aqui, tema Halloween, bora lá começar o jogo? Vem comigo! Entramos aqui no jogo, então vamos lá. É, a gente tá na prisão do Barry, tema Halloween, hein? Bora lá. E se vocês estiverem gostando desse tipo de jogos assim, ai, cai, deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa aqui. Tio Cebola, traz o jogo do Barry e tal, e a gente traz pra vocês, beleza? Bora lá então, tema Halloween, o que será que a gente vai enfrentar pela frente, hein? Continue golpeando. Ah, para abrir. Aqui tem uma lata, mas ali não é pra pegar, porque a gente tá sem money, né? Ai, quase. Uau, o que é isso? Uma cabeça aqui, nossa, um vampiro. Ah, uma cabeça de abóbora metalizada, eita, me perdi. Eita, Cebola, calma. Bora lá então, galera. Vamos lá. Eu juro, você que tá meio travado, parece que tá estranho. Ah, é por causa do Halloween. Opa, quantas abóboras. A ilha ali, ó, a ilha ali. Vai, 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 aproveita que ele tá de costas. Aproveita que a abóbora tá de costas, aproveita, aproveita. Ah, me pegou. Conseguiu me pegar. Meu Deus do céu. Pronto, ficou de costas, vamos pelo cantinho. Pelo cantinho. Ai, me viu, me viu, me viu, me viu. Não, abri. Ai, meu Deus. O que eu fiz de errado? Ah, abri, abri. Eu vou abrir, mas não percebi. Nossa, o tema assustador. Ai, 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 vai, Cebola, vai, Cebola. Corre, corre, corre. Galerinha, deixa o seu like, se inscreve no canal se vocês querem mais jogos assim, hein. A gente vai tá trazendo pra vocês bastante jogos do Barry da prisão aqui. E eu caí de novo. Ai, 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 ai. Meu Deus, o Barry tá com a cabeça de abóbora. Eu acho que esse Barry aqui é aqueles espantalhos que ficam no meio da plantação, sabe? Muito no cantinho. A gente tem que vir por aqui agora, né? Subir aqui. Calma, gente. Calma, gente. Calma. É, ai, 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 ai. Vai, Cebola. Vai, Cebola. Ah, tem duas velas ali. Olha o zóio aqui. Meu Deus. É de arrepiar, hein, gente. Nossa, juro pra vocês que eu confesso. Faz tempo que eu não jogo esses jogos aqui. E eu tô morrendo de medo. Opa, quantas aranhas. Aqui já tava abrido. A gente tá no banheiro pra fazer o nosso totôzinho. Aqui não tem nada. Aqui tem... A gente pegou a pá aqui, né? Cebola, pegou a pá, cara. Vai, 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 vai. Se inscrevendo sem parar. Eu aqui no Roblox. Nós vamos jogar. Meu Deus. Quantas privadas. Quantas pessoas já caíram aqui, hein, galera. Imagina só. O que é aquilo de ouro ali? Opa, vou pegar, interagir. Opa, ganhei mais um emblema. Show de bola. Então, quer dizer que na fase, galera, tem um monte disso, hein. Vamos entrar na pontinha aqui, né. Eita. Eita. Não, não, não. É pra cá mesmo? É pra cá mesmo. Ai, 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 ai. Juro pra vocês que eu tô meio tenso aqui. E agora? Isso aqui vai quebrar. Esse. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ó, gente. Só fui que fui, hein. Aqui não tem nada pra gente pegar. Meu Deus. O que é aquilo ali? Em cima do caldeirão. Juro que é isso mesmo. Ah, não tá nem um pouco quente aqui não, né. Não tá. É caldeira. Uau, my God. Passou uma bolinha ali. Vamos lá. Ah! Não acredito que aconteceu isso com eu. Meu Deus. Vai correndo agora, você boa. Não vai, não faz essas cagadas que você tem mania, não. Eita. Tem uma lâmpia muito louca aqui. Vai então, vai. Barry, quero ver você me vencer nesta jogatina aqui. Ai! Não pega nada. Ai, 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 ai. Bola tá vindo, a bola tá vindo, a bola tá vindo. Bora, você bola, bora. Eita, professor de Páscoa, você está pronto para o homem em televisão? Homem em televisão? Você é louco. Homem em televisão na onde? Ah! A bruxa vai ficar solta. Ah, ah, ah. Será que eu abri? Não abri ainda. Meu Deus, ele tá atrás de mim agora. Como assim? Tão rápido. Meu Deus. Calma, cebola. São os berries. Acho que eu abri, hein. Acho que eu abri. Não abri. Cadê Chou? Ah! 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 Nossa, que berry bruxinha. Ele é uma bruxinha. Meu Deus. Vai, cebola. Chegamos aqui. Vamos esperar ele vir pra cá. Ele tá lá dentro. Olha só que espertinho que ele é. Deveria ter alguma coisa de velocidade aqui, hein, galera. Quem aí concorda? Abri. Uhul. Agora só ir correndo. Não, mas eu sou... Eu sou complicado. Vou vir nesse balde. Tem alguma coisa aqui. Não tem doce ali pra mim. Oh, mas você é sacana, senhor berry. Vamos lá. Nossa, aqui tá assustador mesmo. Medronza. Bem medronzo. Meu Deus. Pior que se cair ali, o berry vem e pega a gente, hein. Tô tão destreinado de parkour, galera. Vai! Quase ver que tem pra cair. Tem uma ponte quebrada aqui. Oh my God. Uma ponte quebrada. Tem alguma coisa ali. Eita, meu. Eita. Não tem nada pra cá. Opa. Opa. Não vou abusar, não. Não cai na larva ali. Aí vão ter que brincar ao chão. É larva. Tem que pular. Será que tem algum bicho pra cá? Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Não tem nenhum emblema aqui, não. Então vamos apertar isso daqui. Estamos subindo o calabioso. Deixa seu like se você quer mais jogo assim do berry, galera. A gente tá voltando com tudo aí, hein. E lembrando, ó. É uma feliz Halloween pra vocês aí no dia 30 de October. Eita, meu. Eita, meu. Que bagulho assustador é esse? Oh my God. Aquela pula-pula trampolim lá. Ai, vou ter que tomar água. Meu Deus. Ele tá com o negócio na mão? É energético? Uau. Calma, menina. Mas, 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 que que é isso? Mas, que que é isso, cebola? Ô, cebola caiu. Meu Deus. Eu tô até assustrado aqui. Tô com a latinha na mão, mas não bebi, não. Tu é bebê, rapá. Super poder. Mãe. Será que todos os berry tem isso? Deixa aí nos comentários, galera. Se vocês sabem que todos os jogos de berry tem isso. Mãe. É muito complicado. Ai. Uau. Ai, chegamos. Uh. Galerinha. O negócio é medroso, hein? Bem medroso. Dá medo de cair, tá? Não sei vocês, galera. Deixa aí nos comentários. Mas, quando eu tô jogando, eu entro no personagem. Parece que lá dentro do game, né? Aí, no game ali, o personagem. Eu sou ele, sabe? Então, eu fico muito assustado. Opa, 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 opa. Happy Halloween. Feliz Halloween. Eita, eita. Vou sair daqui logo antes que me terrem. Já tem uma escada ali? Já colocaram a escada aqui, galera. Já que tá aberto o sapão? Já tá aberto já. Só bater nele. Bate, 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 bate. Eita, eita, eita. Será que é isso mesmo? Aí, era na escada, galera. Na escada. Meu Deus. Vamos enfrentar o Barry Halloween. Halloween. Ai, 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 ai. A neve, a neve, a neve. A neve, a cebola, a neve. Ai, 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 ai. Ai, calma. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus. Eu tô deslizando aqui. Tô deslizando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Carrapato não tem pai. Conseguimos. Bora lá, cebola. Galerinha, lembrando vocês. Dá aquela força pra gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilha pra mamãe, pro papai, pra titia, pra vovó e pro vovô. Que tubos são esses? Por que eu tô segurando uma latinha? Ah! Nem bem. Pum. Já caiu. Pá! Esses tubos. Tá soltador, lemendronho. Ai, cebola. Calma. Meu Deus. Parece que tá liso esses tubos, gente. Será que todos os berries também vai ter esse tubo? Não tô lembrado. Deixa aí nos comentários se vocês sabem. Ah, e diz aqui pra mim nos comentários, você aí do outro lado, isso mesmo. Meu grande rapaz e minha grande raposa. Vê se vocês, que tipo de jogo de berry que vocês querem aqui, beleza? A gente vai tá trazendo pra vocês. Ué, onde eu tenho que pular agora? Eita, cebola. Onde tu foi parar, rapaz? Ah, ali, ó. Olha, tão que confunda a cabeçola da gente. Feche as válvulas. Vamos lá, então. Fechar as válvulas. Deixa eu ver aqui. Tá, uma tá ali. Eita, caiu aqui embaixo, mas será que tem alguma válvula aqui? Já fecha já. Aqui não tem nenhuma válvula. Ah, tem uma ali, ó. Então, vamos juntar o útil ao agradável. Vamos fechar essa válvula aqui, ó. Uma fechada. Agora tem uma pra lá. Confesso pra vocês, tô sentindo que parece que tá liso isso aqui. Adiou uma aqui, uma aqui. Então vai, então, agora onde tem outra. Eita, a gente veio dali que a gente veio, né? Agora lá em cima. É onde a primeira que eu tava. Cara, solta essa latinha, cara. Tu não tá usando essa latinha. Latinha. Agora não tem mais. Arruma aqui e a gente passa reto. Agora dá. Ah, isso foi uma mão na roda. Só que calma, Cebolo. Tu é meio... Eita, eita. Que barulhinho foi esse? Gente do céu. Berry, Halloween. Eita, 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 Cebola. Calma, meu amigo. Quase tu morre se fosse de verdade, hein? Vou pular aqui. Eita. Tá brincando. Que uma coisa... É, tô destreinado mesmo, galera. A gente vai pegando o jeito, né? Vou pular aqui. Aê. Vamos chegar bem pertinho, hein, galera? Meu Deus, agora o vento. Aquele tal de vento. Um, dois, três... Pip, 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 pip... Um, dois, três, quatro... Canto. Pá, 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 pá. Do outro começo? Mano. Quase que nós erra. Quase. É muito rápido. É o The Flash agora? Cebola, solta essa latinha. Tá me dando uma réiva. Agora é pra cima. Eita, 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 eita. Ah, tá. Aqui o buraquinho aqui, ó. Pensei que eu ia morrer também, já. Onde nós estamos agora? Agora eu tenho que enfrentar alguém? Eita, que que é isso aí? Um Fantomas? Mano, ele travessa as coisas. Meu Deus, eu tenho que matar ele. Onde que eu pego essa tal da varinha? Cebola! Corre, cara! Ali. Ah, vou matar um fantasma com uma arma? A barrinha do fantasma. Sai, Cebola! Não, eu vou te matar, cara. Ai, não. E eu perdi a arma? Eu perdi a arma? Cebola, para de ser burro, cara. É, apesar que o lugar aqui está bem amedrontador mesmo. Está tudo destruído aqui. Ah, não. Eu perdi a arma, não. Estou com a arma aqui. Mosquei, mosquei. Desculpa aí, galera. É que ali onde eu estava não parece. Vou enganar. Vou vir para cá. Vou usar aquele velho, aquele truque. Eita, não vai. Não vai. Não, não estou conseguindo atirar nele. Não pode matar, não pode matar. Meu Deus. Vou fazer assim. Gente, como é que eu mato um fantasma? Ah, morra! Você falou isso para mim, cara? Vem aqui. Vem aqui, vem aqui agora. Vem aqui. Vem atrás de mim aqui. Vem, 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 vem. Eita, eita. Vou correr para lá, para ele vir atrás de mim. Espera aí. Vou fazer um bug. Será que eu consigo bugar ele? Não, Cebola. Vai morrer, vai morrer, cara. Vai morrer. Ele não atravessou as coisas agora. Para prestar atenção, ele não atravessou. Pô, aqui está quase me matando. Está quase me matando. Ele não vem até aqui. Espera ele para lá. Duas. Solta uma. Calma. Vai lá. Já era. Valeu o seu like, hein, galera. Valeu o seu like, hein. Será que a gente vai enfrentar o Barry Halloween? Vamos lá, então. Eita, eita, eita. Vamos cair aqui. Ah, como sempre. Eu sempre caio errado aqui. Olha, estou falando para você que eu sempre caio errado. Olha só. Nossa senhora. Meu Deus. Eita, bugou. Eita, 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 eita. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Onde a gente está? Onde a gente está? A gente está se perdido. Ah, aqui. Uma escada aqui. Vamos lá que a gente está quase chegando no final lá, hein, galera. Deixa seu like e se inscreve no canal. Eita, saída. Falou saída. Então, vamos lá. Eita. Ah, é aquele negócio de laser. Meu Deus, meu Deus, meu... Meu pai, meu pai, meu senhor. Me ajuda, por favor. Último. Foi sorte. Foi. Eita, eita, cebola. Calma, 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 calma. Calma. Moça senhora, agora eu tive que ir no banheiro, senão eu não ia aguentar. Eita, onde nós estamos agora? Ali tem um cartão. Não é para passar cartão, é para pular aqui, eu acho. Não está virando? Ainda bem. Ai, não. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Vale seu like, se inscreve no canal. Enfrentar o chefão. Ah, o gold fez. Ai, meu Deus do céu. Mostradinho, mostradinho. Ah, é. Está fechado. Está fechado. Ele me matou. Não valeu. Vai, cebola. Corre. Corre, cebola. Morra. Aqui é você, cara. Ó, nas suas pernas. Tchau. Uh. Tchau. Morre. Pula nele. Tchau. Pá, pá. Sai fora, bichão. O bicho vindo, moleque. O bicho vindo, moleque. Vamos lá, vamos lá. Pegar o quê? O caminhão? O carro? Eita, eita, eita. Eita, já teletransportou. Ah, passamos. Então nós passamos. Galerinha, deixe seu like, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Cebola Gamers. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. O que está segurando, Cebola? Você não está segurando mais nada, cara. Você não está segurando mais nada, hein. Olha lá, lá atrás, ó. Feliz Halloween para vocês aí. Adiantado ou atrasado? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, beleza? E tchau, tchau. Até a próxima. Ah, tá. E olha só. Eu acho que se a gente passou, a gente pode pegar algum desses aqui, ó. Comprar? Não. Obrigado. Não tenho dinheiro. Tchau, tchau. Até a próxima. Será que eu ganho um balão? Não ganho um balão também. E fui. Não dá para pegar nenhum mesmo? Vamos assistir de novo. Tem que comprar. Jogue com o personagem icônico. Você perseguiu... Este também pode incluir acesso instantâneo na VIP. E você... Não. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, tchau. Vamos lá enfrentar a última vez, por enquanto, aquele que se chama de... O Cabeça de Abóbora. Eita. Eita, ele bugou a gente. E fui. Tchau, galera. Até a próxima.